O que você quer? É o que ser vai para! É o que será vai para! É o que será vai para! É o que será vai para ele? É o que será vai para! Morena, passei na sua rua, vês, sua calcinha na janela. Tendo ela sem você Eu imagino você sem ela Sai do brete, meu papai Sobe, sobe É o mais forte, hein? É o mais forte Eu não vou te reconhecer Eu encargo em penas de ela Eu pego em seus sentidos Eu pego em seu amigo Eu pego em seu pai Eu quero só pensar em você Não é triste, não é paixona Eu tô cansado de ser Eu não quero ele, mas se você Percebe, quero Dormir de coxinha Me avisar em festa Eu me lembro, mas que me der Eu tô cantando junto, eu canto aqui já Eu dormindo, mas que me der Eu tô acontecendo aqui Eu tenho meu coração de espera